Seu gesto simples me distrai Parece mesmo diferente E eu querendo assimilar Tudo que vejo a minha frente Mas eu estou aqui Querendo então fugir pra sempre E é tudo tão igual E tão sentimental Só agora você vem compreender De sofrer demais Vou deixar pra trás agora Vai ser diferente Cansei de gestos simples E mar amor quando eu tô fora É tão decadente Por tantas vezes eu tentei Tirar de mim a angústia e a dor Você quer tudo do seu jeito Vou deixar pra trás a solidão e o rancor Seu rosto ainda está Em algum lugar tão perto E trago os meus segredos E eu nem sei porquê Só agora você vem compreender Já sofri demais Já sofri demais Vou deixar pra trás Vou deixar pra trás agora Vai ser diferente Cansei de gestos simples E mar amor quando eu tô fora É tão decadente É tão decadente Já sofri demais Vou deixar pra praça agora Vai ser diferente Empendigestos sempre Imar a mão quando estou fora Com蔡 Radente Obrigada, gente, obrigada Valeu